Música Pra você amigo ligado na TV Aramação, um grande abraço, falamos do Campo Macario As emoções de Copi e McDonald's, torneio Dente de Leite 2017, categoria Sub-15 Finalíssima Equipe do McDonald's jogando de vermelho, aí a direita do seu vídeo A equipe da Copi jogando toda de azul E a equipe do McDonald's já tenta chegar no campo de ataque Daqui a pouco a gente já confirma quem tem à disposição as duas equipes São dois tempos de 25 minutos Em caso de empate, decisão por pênaltis Tentava chegar ali, a equipe do McDonald's chegou rasgando a defesa da Copi Volta de novo essa bola reboteada aqui pelo campo defensivo Vamos aproveitar que a bola está aqui no campo de defesa da equipe do McDonald's Trazer quem tem à disposição as duas equipes Começando com a equipe da Copi Que hoje tem o Fer no gol com a número 1 Tem o Chuchu com a 21 Camisa 2 é o Caio Camisa 13, o Caio Miranda Meia dúzia é o Daniel Camisa 5 é o Puyol Camisa número 14 é o Beleu Camisa número 9, o Gui Costa 18, o Kaká 15, o Matheus 10, o Bulldog E o 17, o Juan Todo mundo que está aí hoje à disposição da equipe da Copi Do outro lado tem a equipe do McDonald's A equipe do McDonald's que hoje tem o Giovanni no gol com a número 1 O Dani tem a 9, o Jimmy a 14 Camisa 3 é o Fá 8, o Dalinha 15 é o Gabriel Camisa número 4 é o Iki Camisa 10, o Lucas 2, o Mateuzinho Camisa meia dúzia é o Pedro Henrique 13, o Pi 11, o Vitor Sapupo Camisa 5, o Rodrigo 14, o Murilo Todo mundo que está aí hoje também à disposição da equipe do McDonald's Categoria sub-15 Grande final para você ligado na TV Aramaçã São os primeiros movimentos aqui no campo macário Faz o domínio pelo meio O campo já tenta arrancar para o campo de ataque O Vitor Sapupo Disparou pelo meio Chegou bonito ali tomando a frente Chapelando Batendo para frente O Daniel Essa bola que volta reboteada aqui pelo campo de defesa Faz o domínio O Kaká Já tentou avançar em velocidade A bola se oferece de graça aqui para a defesa do McDonald's Que bate para o campo de ataque com o Pi O Vitor já para e pega a falta A falta que favorece a equipe do McDonald's ali Pertinho do meio campo Levantamento que vem para dentro da área Está valendo Tentou bater para o gol Fez a defesa o Felipe Voltou de novo Chegou para afastar a defesa Boa chegada aqui pelo lado esquerdo do Pedro Henrique Sozinho o Karaká e o Fê fazendo uma grande defesa Aí o Bulldog Abre bola lá pelo lado esquerdo A bola correu demais Saiu pela linha de fundo Só tirou de meta Para comentar esse jogo Está aqui do meu lado O Léo Lucas Léo categoria sub-15 A grande final Coppe e McDonald's Jogo que promete Léo Tudo bem? Tudo bem Anderson O que promete bastante Um abraço a você A todos que acompanham a TV Aramaçã E mais esta decisão Você que é associada Você que é visitante Da página da TV Aramaçã Aqui no Youtube Seja muito bem-vindo Para acompanhar Um jogo em que Dentro dessa partida Tem alguns meninos Que também Vestem a camisa do Aramaçã No Interclubes Alguns bons valores Meninos que estão aí Às vezes das primeiras categorias Da categoria fraldinha E que vão seguindo Na disputa hoje Do sub-15 Com o McDonald's Que acabou eliminando A SM Na semifinal E também a Coppe Que bateu O colégio singular Um jogo interessante A gente já viu O PH O Pedro Henrique Chegando ali Para a defesa do Felipe A equipe da Coppe Também tem bons valores É um jogo interessante Para nós acompanharmos Falando em Pedro Henrique O PH Da equipe Do McDonald's Que Finalizou Para o gol Gol Do McDonald's Daniel Camisa número 9 Chute de longe A gente dava informação Aqui Da equipe da Coppe E o primeiro gol Sai com menos de 5 minutos Primeiro tempo McDonald's na frente Num momento Importante do jogo Léo Um momento importante O início da partida E o McDonald's Já havia pressionado Você mesmo falava Eu comentei A pouco sobre o PH E o Daniel Foi quem bateu Essa bola Para fazer o primeiro Do McDonald's É sempre importante Numa decisão Você sair na frente Logo no início Da partida Isso dá um conforto interessante Chegamos agora Marca de 5 minutos O McDonald's Está na frente Já vem de novo Aqui com o Pedro Henrique Dominando essa bola Pelo lado esquerdo Tentou levar para cima Da marcação Faz a finta Chegou por baixo Tentou o corte E a bola vai saindo Pela linha Lateral Duny abre o placar Para a equipe Do McDonald's 1 a 0 Inversão de jogo A bola chega Até o lado direito Tenta arrancar Para o cabo de ataque Colocou a bola no chão Tenta levar Para cima Da marcação Rodrigo Aí de novo Camisa 5 Faz o corte Por dentro Pé esquerdo Não é o bom Ele tenta levar De novo para o pé direito Bola dividida Espirrada Sobrando ali Pertinho da linha De fundo Chegou ainda Rodrigo Acabou batendo Essa bola Pela linha De fundo Tirou de meta Favorece o time Da Cop Falava do Pedro Henrique Do lado Do McDonald's Hoje o time da Cop Tem um desfalque Considerável Que é o BH O outro Pedro Henrique O BH Está contundido Não veio para o campo Jogador que certamente Vai fazer falta Para o time da Cop E vem de novo McDonald's Chegava ali na marcação Já limpou o lance Já saindo para o campo De ataque o Daniel Levantamento para dentro Da área O Dani deixou a bola passar Sobrou com o Pedro Henrique Pelo lado esquerdo Ainda o Pedro Henrique No domínio Caneta linda Para cima da marcação Chegou na cobertura A defesa Último toque ainda foi Do Pedro Henrique Tira de meta Que favorece a equipe Da Cop Quase sete minutos Primeiro tempo Por enquanto 1 a 0 Para o time Do McDonald's Chegou o time Então toque de cabeça Volta de novo essa bola Reboteada aqui pelo meio campo Ela saindo mais uma vez Em lateral Lateral já cobrado Mas ilumina Marcela no gramado Gui Costa Sobra de bola Com o time Bate essa bola Para o alto Insiste no lance Tenta o levantamento Chegou rebatendo Essa bola aqui de trás O Lucas Sapupo Aí o Dani Balançou para cima Da marcação Deixa por dentro Bola passou Ainda sobra aqui Do lado esquerdo Com o Fá Deixa essa bola curtinha Ali pelo meio Da linha Abre o jogo Lá pelo lado direito Boa passagem Do Vitor Sapupo Tentou cruzamento A bola Ficou no meio do caminho Voltou Tentou arremate De pé esquerdo Sobrou lá dentro Da área Defendeu o Felipe Voltou de novo Cruzamento Na medida Para o Dani Gol Do McDonald's Do McDonald's E se destaca por isso E se destaca também Pelo oportunismo Como foi nesse lance Batendo muito bem Na bola É um belo gol Anderson O time da Copa Intenta a resposta A lançamento que vem Aqui para o lado direito A bola correu demais Ainda tentou correr Atrás dela O Juan Acabou saindo Pela linha lateral Remesso vai ser cobrado Pelo time do McDonald's Aí o Jimmy Aperta ali na marcação Saída de bola O Chuchu Levantamento que vem Para o cabo de ataque Rebateu Bateu No alto O da linha Da linha subiu Tentou toque de cabeça Volta de novo Lá pelo lado direito Vitor Não conseguiu domínio Puxou na canhota Aí o Chuchu Fez o trabalho de pivô Trabalha essa bola Com o Gui Costa Tentou chute de longe Deu um soco na bola O goleiro Ainda tem rebote Foi bem na segunda bola O Giovani Para fazer a defesa O Giovani Que é um goleiro Da categoria de baixo Categoria sub-13 Essa vez teve que sair Do gol para fazer o corte O Fê Bola na linha de fundo Faz o corte por dentro Aí o Vitor Sapu Pula a bola Na entrada da área Faz a finta Cabe cruzamento Bola vem por baixo Defendeu o Felipe Afasta a defesa Volta de novo Insiste no lance O McDonald's Segura essa bola Prende pertinho Da bandeira de escanteio Chegou por baixo O Juan Para fazer o corte Segue no campo de ataque O time do McDonald's Pressão do McDonald's Nesse começo de jogo Vence por 2 a 0 2 gols com menos de 10 minutos 2 gols com menos de 10 minutos E segue pressionando Escanteio vai ser cobrado Pela ponta esquerda De ataque Tuma distância Parece o Dalinha Que está ali na bola Está jogando curtinho Já recebe de volta Pé direito Levantamento que vem Na boca do gol Chegou para afastar a defesa É mais um arremesso lateral Que favorece O McDonald's Vai chegar ali de novo O Dalinha Faz o levantamento Para o campo de ataque Está de costas Para a área Tentou A finta para cima Na marcação Voltou de novo Com o Dalinha Essa bola Pelo meio campo Um deixou para o outro O outro Deixou para o um Mas a bola segue Com o McDonald's Está de frente Pedro Henrique Bateu O time de desvio Sobra de novo Essa bola Na entrada da área Chegou para afastar a defesa Vai voltar essa bola Aqui pelo campo de defesa Com o Pi E ele deixa A bola com o goleiro Giovani TVA na maçã TVA que já nasceu Campeão Campeonato Dente de Leite Oferecimento Colégio Arbus Coop A cooperativa da sua vida Fera Comunicação visual E Magni Esportes Infração vai ser batida Pelo goleiro Felipe Quase 12 minutos Primeiro tempo Por enquanto 2 a 0 Para a equipe do McDonald's Bom levantamento do Fê A bola vai direto Pela linha de fundo Léo Lucas Vamos chegar na marca De 12 minutos Primeiro tempo O McDonald's Começou numa pressão Avassaladora Começou numa pressão Avassaladora E segue muito bem Dominando completamente A partida A Copa não tem Espaços lá na frente O Modog Por exemplo Camisa número 10 Da Copa E acaba não recebendo Essa bola Porque tem uma marcação Efetiva para cima dele O McDonald's Lá na frente Está fazendo acontecer E se não fosse O goleiro Felipe Certamente Este placar Seria mais elástico Mas o domínio pelo meio O campo O Fá Ainda ele Abra essa bola Com o Pedro Henrique Lá pelo lado direito Levou para cima Na marcação Chegou por baixo Travou na bola Pedro Henrique Ainda levantou Insiste no lance O jogo brigado A bola sobre o levantamento Que vem para dentro da área Agora a zaga da Copa Que bateu cabeça O Jimmy tentou arriscar De longe Mas afastou Do que tentou arriscar A bola ficou nas mãos do Fih Sobrar essa bola tranquila Aqui para o Giovani Metade do primeiro tempo Já foi 13 minutos Primeira etapa 2 a 0 Venci O McDonald's 2, gols do Dani Dalinha Abre a bola Buscando o Jimmy Solta mais a frente Mas o domínio Tenta levar para cima Na marcação Prende essa bola Ainda aqui Junta a linha lateral O Matheusinho Matheusinho recebeu o combate É ele mesmo Quem ia para a cobrança Acabou deixando para o Dalinha Dalinha mais atrás Esse é o Jimmy Jimmy O Jimmy de pé direito Faz o levantamento Lá para o campo ofensivo Volta de novo Insiste no lance Essa bola vai sobrando Aqui pelo lado direito Veio para o campo de ataque O time da Coupe Que encosta Abre bem o jogo Posição legal para descontar Bateu o Jimmy Voltou de novo Insistiu Já parou O jogo não está valendo Mais nada O árbitro está dando A infração Lá dentro da área Parece que está dando O pênalti Toque de mão Ali dentro da área Marcação do árbitro O pessoal que está assistindo A Copena TV Aramação Pode pensar Poxa Mas não teve a vantagem Na penalidade Mas ele havia marcado Muito antes Né Anderson E vem para a bola Para descontar Quem sabe Descontar o Bulldog 14 e meio Primeiro tempo Está na meta O Giovani 2 a 0 Vence o McDonald's Tem jogador do McDonald's Caído lá No campo de ataque É o Dani O árbitro Paralisa o jogo Para o atendimento Do camisa 9 Do McDonald's Situação que preocupa Preocupa Porque o Dani Fez os dois gols Da equipe do McDonald's E o time da Coupe Tem uma grande oportunidade Para descontar o placar Chegamos agora A marca de 15 minutos 15 minutos Do primeiro tempo 2 a 0 Vence o time do McDonald's Esse tempo de jogo Parado aí Diminui ou aumenta A pressão para cima Do Bulldog Acho que aumenta Aumenta Porque o Bulldog Rapidamente já pegou a bola Colocou ali No círculo Da cobrança Na marca da cauda A cobrança Da penalidade O árbitro já havia Se posicionado Ou seja Ficou um bocado De tempo E dá um bocado De tempo O Bulldog Olhando Para o Giovani Goleiro do McDonald's A pressão Certamente aumenta E o Giovani Não saiu ali Da posição O Dani Vai sendo retirado De campo Já tirou a chuteira Pelo jeito Não vai ter mais condição O Dani Enquanto isso O Bulldog Está ali preparado 15 Quase 16 Vamos chegando agora 16 minutos Giovani na meta Bulldog Partiu Pé esquerdo Bateu Gol Da Coupe Bulldog Camisa número 10 Giovani chegou A tocar na bola Mas ela morreu No fundo da rede Marca de 16 minutos Desconta O time da Coupe 2 a 1 Para o McDonald's Giovani saiu um pouquinho Antes Mesmo assim O Bulldog Insistiu Em bater no canto Em que o Giovani Já estava posicionado Ou se posicionando Acabou dando certo Fazendo o primeiro Da Coupe A Coupe Como eu disse há pouco Tem bons jogadores O próprio Bulldog Mas que recebe Ou recebe Uma marcação efetiva Até este momento Peguei esse canteio Agora o time McDonald's Lá pelo lado esquerdo O cruzamento Que vende Me tocou de cabeça Ela passou por todo mundo Vai sobrando aqui Do outro lado O lateral favorece A equipe da Coupe 17 minutos São dois tempos De 25 minutos Para você que não está Acostumado com a categoria Sub-15 No torneio Dente de leite Levantamento lá Para o campo de ataque Chegou rebatendo a defesa Vai voltar de novo Essa bala em disputa Aqui Costa Faz a proteção Tenta ganhar no corpo Mais forte que ele Tomou a frente o Ike Mas acabou batendo a bola Para fora O último toque foi Ainda do Gui Costa Recomeça o jogo Aqui pelo campo de defesa Esse é o Pi Faz o levantamento lá Para o campo de ataque Entrou aí no toque de cabeça Volta de novo Essa bola Boa bola do Vitor Chegou arrepiando A defesa Tentou o Mateuzinho A bola acabou passando Por ele Tentou bater essa bola Para o alto Gabriel O árbitro já está parando Pegando a falta Fração que favorece O time do McDonald's 18 minutos Primeiro tempo 2x1 Vence o time do McDonald's O levantamento que vem Lá para o campo ofensivo Lado direito Faz o domínio Tenta levar para cima Na marcação O Pedro Henrique Conseguiu levar Para a linha de fundo Cabe cruzamento Ele deu mais um tapa Chegou na cobertura Para fazer o corte De qualquer maneira O Caio Miranda Vai de novo Para a reposição De bola A equipe do McDonald's Tentou o domínio Por ali O Pedro Henrique Íntimo toque Foi do jogador Da equipe Da Copna Estava todo mundo Indo para o outro lado Olha lá O pessoal do McDonald's Foi ligeiro Cobrou rapidinho Levantamento Do Mateuzinho Vai sobrar essa bola De graça Aqui para o campo Defensivo da equipe Da Copna Abre essa bola Pelo setor direito Tentou a inversão De jogo Se antecipou a marcação Tentou o toque De primeira Por ali O Kaká Volta de novo Essa bola para o time Do McDonald's Lá pelo lado direito Tentou dar um tapa na frente Se livrou da marcação Ficou no chão É falta em cima dele Fica reclamando ali Da marcação Da falta O jogador da CUP Pedro Henrique Já está ali Com a bola Se posicionando Para fazer a cobrança Vamos chegando A 19 e meio Desse primeiro tempo Lá pela ponta direita Toma distância Vai chuveirar Essa bola na área O Pedro Henrique Quase 20 minutos Do primeiro tempo 2 a 1 Vence o McDonald's Está autorizado Pedro Henrique Bateu na direção Do gol Caiu para fazer A defesa O Felipe Já faz a ligação Direta para o campo De ataque Boa reposição De bola Que boa reposição De bola do Fê Agora foi mal No passe O Matheus Sai para o campo De ataque McDonald's Chegou batendo Essa bola para fora O Caio Miranda Para reposição De bola o Ike Faz o levantamento Na entrada da área Chegou Tocou de cabeça Vem de novo Para o campo ofensivo Faz o corte Para cima da marcação O Gui Costa Passe que vem pelo meio Esse é o Bulldog Autor do gol Da equipe da Coupe Acabou perdendo a bola Para o Pedro Henrique Pisou na bola Tentou levar para cima Na marcação Balançou Para lá Para cá Penteou a bola Tentou dar um tapa Para a linha de fundo Chegou o Bulldog Desarmando Quase 21 E começa o jogo O time do McDonald's Segue no campo de ataque Toque de cabeça A bola vai sobrando Aqui pelo lado esquerdo Faz o domínio Ike Abre mais a frente Buscando o Vitor Sapupo Bola acabou saindo TV Aramaçã A TV que já nasceu campeã Campeonato Campeonato Dente de Leite Oferecimento McDonald's Pantera Imóveis Colégio Singular ISM Mármores e Granitos Vem o time da Coupe Para o campo de ataque Essa bola sobra A bola sobra ainda Gol Do McDonald's Pedro Henrique Campeonato Dente de Leite Campeonato Dente de Leite Campeonato Dente de Leite Finalzinho de primeiro tempo Para a sua equipe A Coupe Que só vacilou E só vacilou Mesmo literalmente Em um lance E o lance Que houve a marcação Do pênalti O Budog E não desperdiçou Fora isso Foi perfeito O McDonald's Durante todo Este primeiro tempo Fazendo este resultado E poderia ter sido mais Se não fosse o goleiro E vem de novo O time da Coupe Lá pelo lado Esquerdo de ataque Prendeu Segurou Tenta o cruzamento Insiste ainda no lance Faz o domínio Lá pelo lado Esquerdo do Kaká Tenta o cruzamento Afastou de qualquer maneira O Lucas Sapupo Já pelou bonito Para cima da marcação Aqui no campo de defesa O Juan É o Juan Já ia metendo Uma caneta Ali para cima Do Victor Sapupo Todo mundo para dentro Da área Tem falta para ser cobrado O time da Coupe O V está ali na bola Corre atrás do prejuízo O time da Coupe Apenas um jogador Ali na barreira Vem o Fê na bola Está autorizado Pé direito Tentou bater na direção Do gol Ela tocou no travessão Voltou Insistiu Tentou Bateu Chegou para afastar a defesa Acaba saindo pela linha lateral Chegou o Jimmy na marcação Para fazer o corte Que bola venenosa do Fê Giovani É da categoria de baixo Não tem tanta estatura Bola que deu trabalho Para o goleiro da equipe Do McDonald's Léo Finalzinho de primeiro tempo 24 Quase 24 e meio O McDonald's vence 3 a 1 Foi legal ver o Fê Na cobrança Na batida dessa bola Porque nos dá a impressão De que a Coupe Ainda tem lenha Para queimar no segundo tempo Ainda tem a possibilidade De jogar Buscando empate Que saia a virada É verdade que do outro lado Está um time Que foi praticamente perfeito No primeiro tempo Bola para o Kaká Na cara do gol Para fazer o segundo Gol Da Coupe Gol contra Num bate e rebate Parecia um lance de pingol Ali dentro da área O Kaká bateu na saída Do goleiro Tentou afastar O Pi A bola bateu O Giovanni Foi para dentro do gol 25 minutos No primeiro tempo Léo Lucas Temos um jogo Aqui no campo marcário Temos um jogo Na infelicidade do Pi E eu vou dizer um negócio Dá para contabilizar Exatamente o que a Coupe Fe fez no campo ofensivo Foi aquele lance Em que o Budog Converteu o pênalti Foi a cobrança Do Fê Uma baita cobrança De volta E foi neste lance Em que o Kaká Chegava Uma roubada de bola No meio campo O Kaká Chegava por ali E o Pi Numa infelicidade Tentou tirar a bola E acabou batendo No goleiro Giovanni E acabou entrando De qualquer maneira O placar tem 3x2 Um baita jogo Vai terminar O primeiro tempo Aqui no campo marcário Grande primeiro tempo De 5 gols Tenta arrancar lá Pelo lado direito O time do McDonald's Pedro Henrique Chegou por baixo O Kaká Aliás Quem chegava por baixo Ali para dar o combate Era o Bulldog Mas o domínio Na linha de fundo Tentou levar para cima Na marcação Consegue dar o combate O árbitro para E pega a falta A falta que favorece O time da Copi 26 minutos Primeiro tempo Aí o Fê Mas o levantamento No momento em que a Pitten Encerra o primeiro tempo O árbitro Grande primeiro tempo 5 gols 5 gols Aqui no campo marcário 3 para o time Do McDonald's 2 para o time da Copi TV Aramaçã TV que já nasceu campeã E aí 4 para o time da Copi